Pessoal, eu tô indo pra arena neste exato momento pra cobrir o pré-jogo de Guarani e Grêmio. Claro que depois eu vou estar indo no estúdio também, mas eu preciso mostrar pra vocês a atmosfera, o clima, como é que a torcida tá se portando. Qual que é o sentimento da torcida? Então bora pro... O sentimento pro jogo hoje? O meu sentimento é de vitória. Eu acho que o Guarani não pode se sobrepor ao Grêmio. A gente tem que conseguir ganhar esse jogo e assumir a liderança do Galchão. E é isso, estamos aqui curtindo o pré-jogo e o Grêmio não adianta. Ô meu, tô aqui com a Amanda, outra grande amiga minha também, muito forçadora pro Grêmio. E Amanda, vamos aprontar o que dentro da arena hoje? Vai, eu espero pelo menos um 3x0, né? Porque acho que tem condições e é isso. Pessoal, eu tô aqui no pré-jogo e eu acho injusto eu perguntar pros outros, o cladar e eu não falar o meu. Então eu queria falar pra vocês que vai dar 6x0, vai ter gol também do Ferreira na sua camisa aberta. Senti na madrugada, tava dormindo, tava dormindo e senti. Então é isso, tá? E aí galera, beleza? Eu sou o Jô, aqui no pré-jogo. Hoje o nosso time vai bem, com certeza. No mínimo 3x0 contra o Lanterna do campeonato. Hoje acertamos melhor a equipe e com certeza a gente sai pelo campo. Um abraço e um bom jogo pra nós. Vai, Camila! Fala pessoal, aqui é o Gabriel, eu tô aqui no pré-jogo com a Curizada. É uma expectativa muito grande pro jogo de hoje. 3x0 o Grêmio assumir a liderança do campeonato. Dá-lhe Grêmio! E aí pessoal, tudo bom? Boa tarde, mais um dia de Grêmio. Mais um jogão pra nós. Esse ano estamos juntos na pegada de novo. Só quero ver agora como vai ser esse jogo. Boto muito a pé no Júnior, vamos ver se ele vai desenrolar a bola aí ou não vai. Se vai ser só figurinha. Não importa, é Grêmio, quem estiver lá vai jogar e nós vamos apanhar assim. Vamos Grêmio! O maior patrimônio da instituição é a torcida. Então o Grêmio, o Movimento Grêmio da Torcida, agora em setembro, a menções. A gente tá se candidatando aí, tá conferendo. E a gente conta aí com vocês. Se alguém quiser conhecer o Movimento, não conhece ainda, entra lá, entra no Insta. Movimento Grêmio da Torcida, contamos com vocês. Fiz o pré-jogo na Arena. Agora eu tô esperando aqui. passarinho abrir a porta pra mim, isso mesmo, gurizada. Mas o fato é que a torcida do Grêmio manda muito. Tava muito legal, tava muito divertido. Tô só por ter a minha folga pra ir e aproveitar muito. E pra ver o jogo também. Mas é isso, meu... Caralho! Vamos passarinho, vamos abrir ou não vamos? Tô começando a achar que eu tô sozinha aqui. Esperando o passarinho abrir pra mim e seguir instar. Olhem quem chegou. Que eu queria encontrar ele na Arena, né, cara? Mas o pré-jogo dele é diferente do meu. Manda um oi aqui pra gurizada. Fala aí, gurizada, tudo certo? Meu pré-jogo começa agora se eu consigo pegar a chave do... A chave não, né? O telefone da rádio. O celular aí provavelmente não vai, né? Porque a gente tá aqui. Pode, pode. Perfeito. Fabiola Tiri, Tainan Andrades. Rádio Praxola. Rádio Praxola.